Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. Leguível Fashion to be Yourself. No quadro Toque Conexão, Camila Aqueu fala sobre a vida e a obra da cantora Elisa Regina. E tem ainda os detalhes da previsão do tempo para a sexta-feira em todo o Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vaneciores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Mais de 6 mil pessoas morreram no Brasil em 2011 em razão da leucemia, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Estimativas apontam que 11.370 novos casos da doença devem surgir em 2014 no país. Dados da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul apontam que 84 pacientes estão na fila de espera para o transplante de medula óssea no estado. Um deles é Emanuel. Você vai conhecer agora a história desse menino de 8 anos que luta contra a leucemia. A reportagem é de Joyce Roirich. Emanuel era uma criança saudável. Até o dia em que a mãe dele passou a notar manchas espalhadas pelo corpo do filho. A preocupação aumentou quando o menino passou a se queixar de dores e fraqueza. Até onde ele batia, assim, em vez de ficar um roxo normal, ficava uma bolota, um hematoma pior, né? O dia 18 de setembro de 2011 marcou a vida da família. Emanuel foi diagnosticado com leucemia aos 5 anos de idade. Fiquei desesperada. Eu lembro que tinha uma poltrona, assim, eu estava com ele no colo, né? Eu sentei para trás, assim, comecei a chorar, chorar e dizer para a doutora, não, acho que não é isso, né? Mas Diná mal sabia da real gravidade da doença, um câncer maligno. Não, eu não sabia o que era. Leucemia, eu achava que era uma anemia qualquer, que ele ia fazer um tratamento e ia vir embora, né? Leucemia mieloide aguda é um câncer dos glóbulos brancos, caracterizado pela rápida proliferação de células anormais, que se acumulam na medula óssea e interferem na produção normal de outras células sanguíneas. A doença evolui com rapidez, por isso, Emanuel iniciou o tratamento logo após o diagnóstico. As sessões de quimioterapia passaram a fazer parte da rotina dele. Em 20 e poucos dias, o cabelinho dele começou a cair tudo, tudo. Porque as químicas que ele fazia eram muito fortes, né? O tratamento foi realizado pelo Sistema Único de Saúde e a renda da família foi garantida por benefícios do governo. Separada do marido e mãe de um único filho, Diná decidiu parar de trabalhar para se dedicar inteiramente a Emanuel, que precisou se afastar da sala de aula. A gente tem aglomeração de crianças, de pessoas, ele não pode estar. Por quê? Por causa da imunidade que baixa por causa da esquina, né? A rotina da família foi alterada. Emanuel começou a estudar em casa e no hospital. Com a professora em Porto Alegre, no hospital, né? Tem uma professora que pega e entra em contato com a escola. Eles passam os material do colégio, o trabalhinho, né? A gente leva e ela faz lá. Ele foi aprovado na escola e passou para o terceiro ano. Além dos desenhos que adora fazer, para passar o tempo, Emanuel joga videogame com a mãe, assiste a televisão e brinca com bonecos. O preferido? Homem de ferro. Um personagem que combina mesmo com ele. A doutora sempre fala, ele é muito forte. Porque nem todas as crianças que eu aguento tanto tempo fazendo quimio, assim, né? Foram dois anos e pelo menos três tentativas de cura através da quimioterapia. Como a doença não regredia, a única solução apontada pelos médicos seria encontrar um doador 100% compatível e realizar o transplante de medula óssea. Sabe que é difícil, né? É muito difícil. E quando o doutor passou para nós que ele precisava, né? De um doador, a família toda começou a fazer exame. Quando saíam os resultados, ninguém era compatível, né? Eu não fui, pai dele não foi. Aí a doutora passou que ele estava no Banco Mundial, né? Que poderia aparecer um doador, né? Depois de 11 meses de espera, Diná estava perdendo as esperanças. Até que uma notícia chegou em 8 de janeiro de 2014, dia em que Emanuel completou oito anos. O doador havia sido encontrado. Ele perguntou para ela quem era. Quem é o doador, né? Será que é minhas amigas? Por enquanto nós não podemos falar nada. Ela disse só dizer que é brasileiro, né? Eticamente, o anonimato dos doadores deve ser preservado, assim como a privacidade dos receptores. Emanuel não terá acesso à pessoa responsável por essa boa ação, mas com certeza será eternamente grato pelo presente mais especial que já ganhou de aniversário. Hoje ele falou para mim, né? Que o que ele mais queria, ele disse, ah, mas se eles me perguntarem, eu vou dizer o que eu mais quero é terminar essas quimio logo e fazer o transplante. O transplante ainda não tem data marcada. A previsão é que Emanuel realize no prazo de três meses. Agora vamos esperar por mais novidades boas sobre essa história, né, Rodrigo? É verdade, Vanessa. E aqui no estúdio a gente aproveita então para falar sobre as principais dúvidas que envolvem a doação de órgãos e transplantes. Para isso, recebemos aqui no estúdio Lúcia Isila, que é médica hematologista e presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea. Também com a gente, Lúcia Elberno, que é presidente voluntária da ONG e da ONG Via Vida. Sejam bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, doutora Lúcia, na reportagem a gente já mostrou um pouquinho, né, a respeito da doença da leucemia, mas a gente gostaria que a senhora explicasse então o que é essa doença? Na verdade, a leucemia é um câncer da fábrica de sangue, né, que é a medula óssea. Então, uma célula sofre uma transformação e acaba se multiplicando, tem vantagem sobre a produção das células normais e acaba tomando conta de todo o local onde o sangue normal é produzido e com isso o paciente fica anêmico, porque não tem aonde fazer hemácias, fica com os glóbulos brancos normais baixos. Então, é uma doença bastante agressiva que pode realmente ser muito fatal, muito rapidamente. Quando os sintomas eles aparecem, já quer dizer que a doença já está num estágio avançado, quer dizer, a gente viu ali no caso do Emanuel que a mãe começou a notar as manchas pelo corpo, começou a notar também que o menino reclamava de fraqueza, de dores no corpo, é assim mesmo? É assim mesmo, ela é, digamos assim, a leucemia por definição é uma doença disseminada, né, existem graus de severidade que são de acordo com o tempo que demora para fazer o diagnóstico, né, então, e isso é um problema muito sério que nós temos, porque um paciente que chega com uma doença muito volumosa, ele é um paciente já com a doença bastante avançada, digamos assim. Bom, e existe a leucemia aguda e a leucemia crônica, qual a diferença entre as duas, doutora? Uma, a leucemia aguda é esta célula completamente anormal, que não funciona, que não tem nenhuma função e que substitui a própria medula óssea e leva à sua falência. A leucemia crônica, não. Elas são células normais, entre aspas, né, que retém algum grau de função, então, tem leucemias crônicas que o paciente vive 20 anos, as linfóides crônicas, por exemplo. E tem a leucemia mieloide crônica, que é de acordo com o tipo de leucócito que é afetado, que é uma doença que antigamente era a maior indicação para o transplante de medula óssea, mas que hoje é uma doença curável, quer dizer, absolutamente controlável e se imagina que curável com um comprimido que se toma diariamente. E o paciente fica normal e tudo. É uma, na verdade, é um avanço, uma mudança até de paradigma no tratamento do câncer em geral, o tratamento da leucemia mieloide crônica. Tá certo. Bom, a gente também está aqui com a Lúcia, que é presidente voluntária da ONG Via Vida, que ajuda e presta uma assistência bastante importante para pessoas que precisam aí fazer um transplante de órgãos, né, Lúcia? Conta pra gente um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês, que existe desde 1999. É, a Via Vida surgiu porque um dos meus filhos entrou na lista de espera, mas por um transplante rim, não tendo ninguém compatível. Então, nós decidimos mudar a cultura no Rio Grande do Sul sobre a doação de órgãos e tecidos e fazemos diversos projetos, né, desde então. Assim, de divulgação da causa, de informação para a população em todas as áreas, tanto transplante de doador falecido como de doador vivo, que é o caso da medula óssea, né, doutora Sila? Já fizemos várias campanhas sobre medula óssea, junto com o Fórum Central de Porto Alegre, com toda a área do Judiciário. Mas, geralmente, essas campanhas, elas são mais de conscientização mesmo. Como é que funciona quando a pessoa quer fazer um cadastro? Bom, pode ser que um dia eu venha a ser compatível com alguém que esteja precisando. Isso acontece? Como é que acontece? Isso acontece, e até a gente, em parceria, vamos dizer assim, com o Hemocentro, porque o Hemocentro de Porto Alegre tem um ônibus que vai a determinados locais, empresas, escolas, universidades, né, foi no Fórum Central, no Judiciário, e as pessoas, então, se cadastram naquela ocasião, eles coletam a amostra e a pessoa fica cadastrada, né, e o importante que eu acho que a gente tem que frisar muito é que esse cadastro é muito importante, porque eu acho que, vou entrar nos dados, me confirma, doutora Sila, que, assim, para achar um doador tem que ter mais ou menos uns 100 mil pessoas, vai achar um compatível, a possibilidade de achar um compatível, né. Por isso que tem que ter um cadastro muito grande, né, e nós, no Brasil, somos o resultado de uma mistura de raças muito grande, e isso nos dificulta encontrar doadores no Banco Internacional, então, nós temos que aumentar muito o nosso cadastro. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo que eu me lembro, assim, nós tínhamos uns 50 mil pessoas cadastradas, isso, isso. E como é que é feita essa busca também, doutora? Como assim a busca? Primeiro lugar, quer dizer, quando a criança, por exemplo, no caso do Emanuel, foi diagnosticado, se procura na família, se tem algum doador compatível, e depois como é que ele entra nesse cadastro, como é que acontece? Ele é o médico responsável por esse paciente, entra num site do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, que é o cadastro do Redome, né, aliás, primeiro ele põe o paciente no cadastro de receptores de medula óssea, e a partir daí se desencadeia a procura, e a procura acontece, é automática, ela acontece no Brasil, em primeiro lugar, e depois ela vai para o exterior. Existe um dado muito importante, hoje nós somos o terceiro maior banco de doadores voluntários de medula óssea do mundo. Nós ultrapassamos a casa das 3 milhões 250 pessoas voluntárias que desejam, que se disponibilizam a doar, estamos até enfrentando um problema sério, que é, agora a gente acha o doador e não tem leito, porque o transplante de medula óssea, ao contrário do transplante de órgão sólido, que é um transplante mais rápido e que o paciente recebe alta mais rapidamente, nos nossos transplantes, sobretudo um transplante não da família, o paciente fica internado 45 dias em média, que é, ou seja, pode ser até 6 meses, então isso ocupa o leito, então está havendo uma grande movimentação, inclusive bloqueando a procura de doadores em regiões aonde já se tem um número razoável, uma amostra razoável, porque para pegar esse dinheiro que antigamente estava sendo aplicado para a procura, para que se criem novos leitos para poder dar agora o atendimento ao paciente com o doador que fica esperando. Como no caso do Emanuel, que já encontrou um doador e ainda vai ter que esperar um tempo para conseguir fazer realmente o transplante. Exatamente, e ele até vai fazer rapidamente, porque daqui que ele faça os exames prévios, o doador também, etc e tal, o tempo passa, né, mas... A média de espera é mais ou menos de quanto tempo? No nosso centro é em torno de 3 meses, porque nós utilizamos aqui no Rio Grande do Sul um score de gravidade que é hoje defendido pelo Ministério da Saúde que seja usado em todos os lugares. Então, nós temos um sistema de transplantar, um sistema computadorizado que nos diz qual daqueles pacientes deve ser o primeiro baseado numa série de... não apenas na hora da fila. A fila não é uma fila de chegada, a fila de gravidade. De gravidade, realmente, do estado do paciente. Exatamente. Tá certo, doutora. Bom, o Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta, claro, a gente segue com essa entrevista aqui no estúdio. No instante só, a gente já volta.